O Céu Mais Bonito E o vento sopra o som, pra lá e pra cá Um sorriso nos toca, quando se toca, quando ele toca África, congas, congas É, tudo é a gogô, cachixi, cuica, ganza Empalando o canto, que se tem pra cantar Tem festa no céu, meu senhor Com muito samba, afoxé e jexá É, mestre laude, meu senhor Que tá chegando pra cantar e pra tocar O som mais bonito é do Brasil É do Brasil Bandeiro, ao vivo ou no vinil Uma batucada na roda Ou numa mesa de bar Espalhando alegria Daqui pra todo lugar O sol mais bonito é do Brasil É do Brasil Isso não é pra qualquer um Um bambolei, um matreiro Um rebolado demais A idade não passa Não passa pra esse rapaz Tem festa no céu, meu senhor Com muito samba, afoxé e jexá O sol mais bonito é do Brasil